O Corpo de Bombeiros foi acionado para duas ocorrências de incêndios em residências em Montes Claros nesse final de semana. A primeira ocorrência foi na noite da última sexta-feira, dia 10, por volta das 23h, no bairro Planalto. Quando os bombeiros chegaram ao local, os vizinhos já haviam arrombado o portão da casa para facilitar o acesso dos militares, para adentrarem a casa e realizar a busca por possíveis vítimas, assim como para realizarem o combate ao incêndio, foram necessários equipamentos de proteção respiratória. Foram utilizados aproximadamente 300 litros de água para debelar o incêndio. Toda a mobília de um dos quartos ficou destruída pelas chamas, assim como parte do reboco e o forro de gesso da residência. Há a suspeita de que o incêndio tenha sido criminoso, por isso a polícia militar foi acionada e compareceu ao local para tomar as devidas providências. Não houve vítimas. Já a segunda ocorrência foi registrada na manhã de sábado no bairro Santo Antônio. Usando materiais e equipamentos de combate a incêndio, os militares realizaram o ataque a chamas e em seguida o rescaldo de todo o material combustível passível de reinginição. No incêndio foram queimadas as roupas, televisores, remédios, documentos, a cama e o colchão, dentre outros, ficando cômodo da residência com a sua estrutura comprometida. Não houve vítimas e foram utilizados aproximadamente 500 litros de água nesta ocorrência. Não houve vítimas e foram utilizados.